As células hipoteliais que revestem o nosso intestino são uma espécie de barreira que impede bactérias, fungos e vírus de invadir o nosso corpo. No entanto, esta barreira hipotelial é interrompida no ambiente de microgravidade. A descoberta não é propriamente feliz para os astronautas. As desvantagens do ambiente de microgravidade são já conhecidas. Contudo, este é o primeiro estudo a provar que este tipo de ambiente torna as células hipoteliais menos capazes de resistir a efeitos de um agente que, por sua vez, enfraquece as propriedades dessas mesmas células. Além disso, esta investigação mostra que a ausência desta função de barreira intestinal se manteve até 14 dias após a remoção do ambiente de microgravidade simulado nesta experiência. A ausência da função de barreira é preocupante, uma vez que compromete o intestino, podendo aumentar o risco de infecções e condições inflamatórias crónicas, como doença celíaca ou diabetes tipo 1. Esta investigação tem importantes implicações na compreensão dos efeitos das viagens espaciais na função intestinal dos astronautas no espaço. Além disso, elucida-nos sobre a capacidade de resistir aos efeitos de agentes que comprometem a função da barreira após o seu retorno à Terra. Muito obrigado, capital! O que é isso?